Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é novo ou novo por aqui, eu sou Angélica, sou terapeuta holística, trabalho com florais de bar, taru, baralho cigano. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, como ele funciona e como ele pode te ajudar, entre no link aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje nós vamos conversar sobre um filme que eu assisti recentemente e que eu gostei muito, que é um filme indiano chamado Padman, o Homem Absorvente. Isso mesmo que você ouviu, o Homem Absorvente. Esse filme conta a história de um indiano preocupado com a saúde da sua esposa e das mulheres da sua família que não podiam comprar absorventes na Índia, porque era muito caro, né? O absorvente não era para todas as mulheres e pouquíssimas mulheres na Índia utilizavam absorventes descartáveis no período menstrual. E aí esse homem preocupado, vendo como havia também uma questão cultural envolvida, né? Da mulher se afastar da casa, ficar cinco dias fora da casa, o homem não poder encostar nela porque ela era impura, qualquer outra pessoa da família não podia encostar porque naquele momento a mulher estaria impura. Então tem uma questão cultural, uma questão também socioeconômica ambientando esse filme. E eu trouxe para vocês então algumas lições que eu aprendi assistindo esse filme e que eu queria dividir com vocês. Obviamente quando eu falo aqui no canal sobre livros, sobre séries e sobre filmes, eu tenho uma tendência bem grande a dar alguns spoilers para vocês. Então, óbvio que se você quer assistir primeiro o filme para depois vir aqui para o vídeo, na Netflix, pelo menos até agora, o filme se encontra no catálogo. Ou você pode dar uma pesquisada também aqui no YouTube, pode ser que ele esteja disponível na Íntegra. Se eu conseguir, eu coloco aqui para vocês na caixa de descrição. Bom, então o Padman conta a história desse homem que quer desenvolver absorventes num custo mais barato para que todas as mulheres possam utilizar, né? Então o que eu aprendi assistindo esse filme? Bom, ele fala muito sobre a questão de você ir atrás do seu propósito, do seu objetivo, daquilo que você acredita. Eu acho que envolve muito essa questão de lei da atração, mas muito mais além do que de repente você ficar escrevendo só no seu caderno, obrigado ao universo, pelo carro novo na minha garagem, né? A gente vê que ele não faz isso no filme, não tem isso a ver e as coisas se encontram, as coisas começam a dar certo, muitas vezes partindo de algo que deu errado, ou seja, dar errado primeiro para depois dar certo. Então a gente vê que tem ali uma questão de um propósito maior, que não necessariamente significa que você vai ter que ficar o tempo todo escrevendo no seu caderno sobre aquilo que você deseja alcançar. Eu achei interessante olhar essa visão porque é muito mais da nossa cabeça, quanto mais a gente pensa do que sobre as técnicas que a gente pratica. Obviamente que as técnicas ajudam a chegar em um lugar, sair de um ponto e ir para outro, mas elas não são tão importantes assim quanto a mentalidade que temos, quanto o nosso propósito e aquilo que acreditamos, e é isso que a gente vai ver hoje falando sobre esse filme. Bom, e a primeira lição que eu aprendi com esse filme é a seguinte, nem sempre quem você ama entenderá o seu sonho. No filme, que é baseado em uma história real, inclusive, a gente vê que o Lakshmi, em nome de uma deusa indiana, ele está atrás de fazer esses absorventes para as mulheres. E todas as vezes que ele vai apresentar os protótipos do trabalho dele, os modelos de como ficou, as mulheres ficam horrorizadas, elas rechaçam os outros moradores também, porque é como se ele fosse um sem-vergonha, que ele só estivesse pensando nas partes íntimas das mulheres. Por quê? Por uma questão cultural. Então, o que isso traz para a gente como aprendizado? Às vezes, quando a gente tem um sonho de vida, algo que a gente quer muito construir, nem sempre as pessoas que estão ali do nosso lado, imediatamente, vão entender aquilo que a gente busca. Nem sempre elas vão entender o nosso propósito de vida, o nosso porquê. E a gente precisa entender isso primeiro dentro do nosso coração, para que a gente não se deixe levar pela negativa das pessoas. Inclusive, no filme, ele tem muitos atritos com a esposa, o casamento dele fica por um fio. Eu até torci para que ele não retornasse para a esposa, mas depois eu entendi que ele fez isso pela esposa. E se ele não voltar para ela, seria estranho, depois das reviravoltas que o filme tem. Então, a gente entende que, na verdade, a forma como ela tratou o propósito dele foi também por ignorância, pela limitação da visão cultural, religiosa. Então, por toda uma questão que envolveu aquele trabalho. Mas a gente tem que entender que a esposa, o problema dela de não ter acesso aos absorventes higiênicos, escartáveis, fez com que acendesse uma chama no coração dele para que ele se desenvolvesse. Então, a esposa foi a chama inicial e também o ponto final. E é interessante a gente entender como essa dinâmica se organiza. E não entender somente pelo lado do orgulho. Essa pessoa não me apoiou quando eu precisei, não esteve ao meu lado. Que a gente precisa também ver o ponto de visão da outra pessoa, como ela enxerga o mundo, como ela vê as coisas. Por isso que, quando a gente olha o relacionamento dos dois, eles são parecidos na questão cultural. Mas ele avança mais do que ela pela questão do propósito. Ele chega aí para a ONU, dá uma palestra. Mas eles eram parecidos, né? Ele amava aquela esposa dele. Então, a gente vê que no filme você chega a torcer para que ele não volte, para que as pessoas que rechaçaram ele. Mas a gente entende que existe algo nele que é muito maior do que o orgulho, do que a vingança, do que essa questão de não quero mais estar com essas pessoas porque um dia elas me rechaçaram, né? Então, é isso. Nem sempre as pessoas que a gente ama vão ali apoiar ou entender de imediato o nosso sonho, o nosso objetivo. Isso não significa que a gente precisa desistir. A gente só precisa entender melhor o ponto de vista delas, ajustar o nosso também para que a gente não desista de algo que é muito importante para o nosso coração. A segunda lição que eu aprendi com esse filme é a importância do propósito. O Lakshmi, ele tinha o propósito de transformar a vergonha da esposa em algo melhor. Então, a esposa ficou envergonhada pelas atitudes dele. Na verdade, ele queria fazer alguma coisa muito boa. Só que para aquela cultura, para aquela região, para aquelas pessoas, isso não parecia tão bom. Então, quando ele sai da aldeia que ele morava, ele fala assim, né? Eu vou transformar a vergonha da minha esposa. Então, era sempre por ela, foi sempre por ela essa movimentação, mas também por um propósito interno dele. Então, a importância de ter um propósito, o objetivo dele maior, é por que ele quer fazer isso? Porque ele quer que as mulheres sejam saudáveis, não tenham problema de pegar uma infecção, usando aqueles panos sujos, né? Mas, por quê? Qual o objetivo? Transformar a vergonha da minha esposa. Então, eu achei interessante essa questão. Por que a gente, às vezes, não termina algo que a gente começa? Por que a gente não está alinhado com o propósito, com o nosso porquê, com o nosso objetivo de vida? E isso é interessante. A gente começar a alinhar, a gente começar a nomear os nossos propósitos, os nossos objetivos, identificá-los para que a gente consiga seguir adiante quando obstáculos aparecerem. A terceira lição que eu aprendi com esse filme é pessoas erradas podem te desanimar. Mas, como você enxerga, faz toda a diferença. Ele arruma trabalho na casa de um professor para tentar ganhar conhecimento, já que ele não poderia pagar por uma universidade naquele momento de vida. E aí, esse professor, ao invés de ajudá-lo, a gente vê que ele compreende o objetivo, mas ele tenta colocar na cabeça do Lakshmi que o objetivo dele não vai dar certo, porque é muito caro. Mas, ao invés disso, ele olha de uma outra forma. Ele pensa, ué, se essa máquina é tão cara, eu posso fazer uma igual, mais barato, usando menos materiais, materiais alternativos, e conseguir, com o meu conhecimento de ferreiro lá, que ele trabalhava, transformar e fazer uma máquina mais barata do que uma máquina de 5 milhões. E ele realmente consegue, né? Uma máquina que custa 5 milhões, ele consegue fazer com 90 mil. Então, assim, a gente vê que o professor tentou desanimá-lo, mas ele ouviu de uma outra forma aquela questão. Então, a cabeça dele estava calibrada para um outro momento. Quantas vezes alguém não fala para você, olha, isso não vai dar certo, porque vai ficar muito caro, e você compra aquela ideia e não sabe olhar por um outro caminho. Porque sempre que a gente tem um caminho na nossa frente, existem várias ramificações. qual você escolhe seguir, né? Por qual caminho você escolhe? Você consegue olhar para a sua vida de uma forma ampla, para a situação de uma forma ampla, ou você consegue só limitar a sua visão a um determinado ponto, e geralmente um ponto que não é o seu, é de uma outra pessoa. Então, isso é para a gente pensar. E fica muito claro no filme, essa ideia. Quando as pessoas te desanimarem, qual é a visão que você tem sobre si mesmo e sobre seu objetivo? Isso faz muita diferença na hora de continuar. Bom, e a próxima lição, é a seguinte, saiba aproveitar as oportunidades da vida. Ele está lá, ninguém quer utilizar os absorventes dele, porque todas as mulheres acham que é uma afronta, que é uma vergonha, que ele é um tarado até, né? Por causa de um absorvente. E é muito engraçado, eu até ri com esse filme, assim, eu achei interessante. E aí, gente, de repente ele está andando ali, e alguém precisa de um absorvente, uma moça lá, que tem uma cabeça mais aberta, né? Ela é indiana também. E aí as moças, ela está tocando, né? Num evento. Pena, ela precisa de um absorvente, todas as farmácias estão fechadas, e elas dão de cara com ele na rua e perguntam, tem alguma farmácia aberta? E ele fala que não, naquele horário não. E elas perguntam, ele fala, pra quê? Ela fala, é pra problema de mulher, ele já imagina o que é, né? Porque as mulheres nunca falam pra ele, é engraçado, de uma forma clara, é tudo meio assim, escondido, oculto, é muito engraçado. Faz parte da cultura também. Se a gente for pensar, até a gente no Brasil, há uns tempos atrás, tinha vergonha, né? Se a menina menstruasse a primeira vez na escola, e todo mundo ficava olhando, ah, sujou a roupa, né? Tinha muito isso também, em umas épocas mais antigas, né? E se brincar, até hoje em dia também tem. Então a gente vê muito essa questão cultural. E aí ele entrega esses absorventes pra essas moças, elas levam, e ele pega o nome do carro do hotel, onde a moça tá hospedada, e depois ele vai lá pra saber o que ela achou, pra ter certeza se ela gostou ou não do produto que ele mesmo fez, né? E aí é interessante, porque ele soube aproveitar, ao invés dele pensar, ah, ninguém quer usar isso, elas vão dizer um não pra mim, essa aqui já é a 25ª vez que eu tento, e ninguém aprova, né? Mas ele vai tentando achar os caminhos, e ele se coloca no caminho dessa moça, que é a Pari, que eu achei uma graça ela, até achava que ele ia ficar com réu depois, no final, mas aí, como eu disse pra você, tem toda uma reviravolta. E ela usa, né, esses absorventes, e ele aproveitou as oportunidades, isso eu achei muito legal, né, muito interessante, esse aproveitar as oportunidades que surgiram. E a quinta e última lição é, problemas são oportunidades, eu achei isso o máximo, né? Tem o discurso dele na ONU, que ele tá falando sobre como ele desenvolveu a máquina, e como ele quis ajudar várias mulheres, né, na aldeia, ele vai pra ONU em Nova Iorque fazer um discurso, e aí ele conta, né, que a Índia é um país de diversos problemas, cheio de problemas, portanto, é um país de muitas oportunidades. E ele fala assim, né, as pessoas pedem pra Deus pra não terem problemas, mas se você não tem problemas, você não tem oportunidades. E eu achei muito legal esse diálogo, porque a gente realmente faz isso, né? Eu mesmo rezo todos os dias pra não ter problema no meu trabalho, não ter problema com cliente, não ter problema com algum pagamento, não ter problema com, sei lá, com qualquer outra coisa, só que problemas são oportunidades, você tem uma oportunidade de aprender, de fazer diferente, você aprende algo novo, e é interessante você olhar por esse lado, né? Muda completamente a sua mentalidade e a sua visão. Então, ó, a Índia é um país cheio de problemas, então é um país cheio de oportunidades. O Brasil é um país cheio de problemas, mas também, por isso, né, é um país cheio de oportunidades. A sua vida é uma vida cheia de problemas, mas também é uma vida cheia de oportunidades por causa disso. Então é legal a gente pensar, né, com essa mentalidade pra gente chegar nos nossos objetivos. Problemas são nada mais do que oportunidades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você assista ao filme, e conta pra mim aqui nos comentários se você já assistiu, se você gostou, né? Vem dividir aqui a sua opinião sobre esse filme indiano maravilhoso comigo. E tem outros filmes indianos e séries que eu vou trazer pra vocês aqui no canal que são bem legais. Já vai adiantando uma aí. Chama Um Rapaz Adequado, na Netflix, pra gente comentar um pouco aqui na questão de autoconhecimento. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.